É, e além de aparecer da Rio Verde também avança aí na vacinação, vamos saber então mais detalhes agora de quais são esses grupos, né? Parece que trabalhadores da indústria também, né? O que é importantíssimo aí na região. Conta pra gente, Manuela, como é que vai ser esse processo? Pois é, a vacinação aqui em Rio Verde vai ser retomada só na segunda-feira com os trabalhadores das indústrias. Por quê? Porque neste fim de semana tá previsto aí pra chegar um novo carregamento de vacinas. E aí na segunda-feira então, esses trabalhadores das indústrias aqui de Rio Verde receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As empresas já passaram pra prefeitura a listagem aí dos trabalhadores pra que todo mundo receba essa primeira dose. Falta apenas definir então onde vai ser essa vacinação. E assim que for definido, a prefeitura vai divulgar nas redes sociais, vai divulgar pras empresas e a gente também vai divulgar pra que ninguém esqueça aí de se imunizar neste grande dia, né? Que tá sendo esperado aí por todo mundo. Só que na segunda-feira, além dos trabalhadores das indústrias, vai ter vacinação da população em geral também, gente. Porque essa nova remessa que vai chegar vai ser dividida. 30% pros trabalhadores das indústrias e 70% pra vacinação da população em geral. Quem vai se vacinar na segunda-feira então? Quem tem 57 anos e já se cadastrou no site da prefeitura sem doenças crônicas. Deixar bem reforçado isso, viu gente? Segunda-feira a vacinação pra quem tem 57 anos sem comorbidades e já se cadastrou no site da prefeitura. A expectativa da prefeitura é que cada dia da semana seja uma faixa etária diferente. Na terça-feira então vai ser a vez de quem tem 56 anos receber a primeira dose e na quarta-feira de quem tem 55 anos. É importante esse cadastro no site da prefeitura pra que o município se organize e não falte vacina pra ninguém. O cadastro no site da prefeitura tava aberto entre 55 e 59 anos. Agora ele está a partir de 50 anos. Então você morador de Rio Verde que tem aí a partir de 50 anos já pode entrar no site da prefeitura rioverde.go.gov.br e fazer o seu cadastro pra receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E no dia da vacinação, gente, não esquecer levar o comprovante de endereço original e a cópia do RG porque ela vai ficar retida com o pessoal da saúde, viu? Tá certo, um recado importantíssimo que a gente está sempre passando aqui pra que todo o estado de Goiás vá se preparando e cada vez mais a gente possa avançar nesse processo de vacinação. Manuela, muito obrigado, um bom trabalho aí, um abraço pra todo mundo lá de Rio Verde.